Vamos mudar de assunto? Nutricionistas americanos criaram uma dieta que promete ativar no seu corpo um gene responsável pelo emagrecimento. Seria comer para emagrecer. Interessante. Parece perfeito. A novidade já conquistou famosos e atletas do mundo inteiro que buscam um corpo perfeito. A dieta já faz sucesso nos Estados Unidos, mas ainda é pouco conhecida no Brasil. Ela promete ativar o gene responsável pelo emagrecimento. Está no DNA de todo mundo e tem até nome, SIRT. O SIRT, ele produz uma enzima chamada sirtuína. Esta sirtuína, ela está correlacionada hoje com a queima da gordura branca e o estímulo da massa magra. Ou seja, ela quebra a gordura e aumenta a produção da massa magra, da massa muscular. É o sonho. É o sonho de consumo hoje, acho que de qualquer ser humano. A novidade virou moda em alguns países, ganhou livro e até lutadores profissionais como adeptos. Um deles é o campeão do UFC, Conor McGregor. A promessa é emagrecer até 7 quilos em 21 dias, seguindo rigorosamente uma dieta que prevê o consumo de alguns alimentos que estimulam esse gene. O bom é que a maioria deles é fácil de encontrar e quase todo mundo gosta. Além de maçã, morango e vinho estão no topo da lista. Limão, rúcula, cebola roxa, curry, café e chocolate meio amargo também funcionam. A questão é que para potencializar o resultado, além de consumir esses alimentos, é preciso fazer jejum de 12 horas e praticar atividades físicas. A novidade ainda é polêmica. Hoje existem alguns caminhos alternativos e esse está prometendo ser um bom caminho, desde que devidamente orientado, devidamente estudado e com um acompanhamento médico, eu acredito que a coisa vai andar. Repito, estamos muito no começo ainda. Agora, o que não tem contraindicação é incluir e priorizar os alimentos estimulantes do CIRTE nas refeições. A novidade agradou. Carla, que já usa curry para temperar a comida, vai caprichar no restante da lista também. Precisa eliminar uns quilinhos a mais e vou consumir mais o curry. É bom saber que esse gene está em você? Sim. Agora é só colocar? Com certeza.